O que que você está perguntando dessa vez, hein, Berenice? Nada não, tia-avó. Não me chama de tia-avó. Chama de tia e pronto pra eu não ficar muito velha. Agora desembucha o que foi que você fez com o meu porteiro. Não foi com a minha tia-tia. É que ele provocou, mitou e eu não resisti. Não resisti, sei. Ah, tia-tia, todo mundo sabe que desafiar Berenice é sempre uma tia-tia. Você comiu trovões com todos os micelos. A sua mãe não te deu limite? Não, não deu. Claro que não deu. Agora você vai me dizer o que foi que você fez com o meu porteiro. É que ele não quis me emprestar a baletinha de moçã, mas naquela solta eu... Eu... Transformei ele em caranguejo. Caranguejo? Mas eu não sabia que eu cozinhei ele. Eu não sabia, não sabia mesmo. Mas ele fugia, se misturava, coisa que eu não sei mais. É esse aqui, sua peste. Agora disfarça esse maldito feitiço. Vamos?